Gente, eu não sei nem como começar esse vídeo, tá ligado? É o seguinte, é... Vocês sabem que ultimamente, esses últimos dias não tá sendo nada fácil pra mim. É... Muita coisa acontecendo, muita coisa rápida. Uma coisa seguida da outra, tá ligado? Aí eu fiquei aqui pensando, já tô aqui matutando faz um tempinho. Eu passei o dia todo aqui na fazenda. Pra os meninos, né, andando no seu cavalo. O que é o cristal aí? Ah, aquele bazuca lá que eu te falei. Do cavalinho? É, não, de sobretudo, tá ligado? Tô desabafando. Cavalei na bordinha, dois rato, nem tudo? É, velho. Vamo, vamo curtir. Não, tô, tô curtindo. Vamo lá, tem um cafezão lá pra lhe tomar, nem tudo. Não, já tô indo lá, valeu, valeu, valeu. É, rapaziada, eu acho que eu vou embora da fazenda, tá ligado? Eu acho que eu vou deixar o menino aqui pra dar aquela esparecida, eu ficar um pouquinho sozinho lá em casa. Acho que dessa temporada eu não vou querer participar, não. Tipo, tá acontecendo muito bagulizinho. Então o meu cavalo aqui foi, agora eu não sei se minha Lamborghini estragou bastante, eu não sei se nem estragou. Já tá funcionando agora, mas é chato, né? Toda vez tem um impasse, alguma coisa acontecendo. Então, eu acho que eu vou tomar a decisão, que já tá na minha cabeça, mas eu vou pegar meu carro e vou embora, tá ligado? Eu vou mesmo, vou lá pra Londrina, vou ficar lá na casa. Eu tava pensando em já ir num vinho, mas aí os meninos falaram pra mim em vinho. Eu comprei a ideia, vim animadão, tal, vim de Lambo. Aí até que estragou, aí essa tarde eu vim decidir já mesmo que eu vou embora, pegar meu carro ali e vou vazar. Aí tipo assim, não quero nem avisar ninguém, porque se eu avisar alguém, pô, vai falar pra mim ficar, aquele converseiro todo. E aí eu nem tô tão legal assim, tipo, minha vibe eu acho que não tá animada assim, tá ligado? Eu não sou, não tô sendo eu. Tô meio DP, tô meio chateado, tô meio triste, tô naquela... Tá ligado? Coisa pra fazer, tal, 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 tal. E eu não sou assim, mano. Vocês tá ligado, vocês me conhecem. Então, eu acho que é isso, eu vou pegar lá minha malinha. Pegar minha... Vou nadar de ram, vou pegar meu carro ali e vou embora. E aí depois, no final da fazenda, eu chego aqui, converso com os meninos, explico o que aconteceu. Aí eu venho, busco o Lamborghini também. Tá ligado? Eu acho que eu só preciso de um tempinho pra mim, dar aquela esparecida. Vocês me entendem, né? Vocês não vão ficar chateados comigo, não. Tá? Eu vou embora, Dan. Ideia. Ah, tô chateadão, vou deixar as coisas aí. Ah, só o que aconteceu hoje, tipo, eu não tava na vibe de vim, tá ligado? Tipo, eu tô indo e aí depois eu volto. Eu acho que vai ser melhor, eu não tô numa vibe legal. Mas fala com o menino antes. Vou falar. Nossa, que dói, hein, Nel. Deixa as coisas, depois nem... Ah, eu só vou levar, mas as coisas principais tá aí. Eu vou e cadar de ram e eu acho que eu só vou dar um tempo só. Tá? Valeu. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Mano, vai embora porque eu acho que é a melhor coisa que eu faço, tá ligado? Tchau, fazenda Blackstone. Depois eu vou voltar, mas, pô, agora não tem como ficar, não. Ah, você vai na cidade? Ô, nego. Vai na cidade, eu tava muito no mercado. Não, nego. O que é que você? Não. O quê? Eu vou falar pra você que você é meu amigo pra caralho, velho. Não tô me sentindo bem, tá ligado? Oxe, o que aconteceu? E daí eu vou vazar. Tá trollado? Não, é sério. O que é? Não, é sério, eu não tô bem. Mas por quê? O que aconteceu, José? Ah, é que você não tava aqui na hora que eu cheguei, velho. O Lamborghini quebrou hoje, tá ligado, tá bem? Tipo, não quebrou, ela tá funcionando, Jim. Tipo, não tá tão zoada, mas tá tipo... Ah, mano, acabou a vibe. Tipo, não tô na vibe legal, tá ligado? Não, mano, nada a ver, tá louco. Não, é só... Não, é só... O carro quebrou, não. As ideias. Tipo, é uma sequência de coisas acontecendo, tá ligado? Você tá ligado com alguém? Não, é que tipo assim... Ah, deve ser, parou porque o seu carro quebrou, mano. Não, não é. É barulho dos outros bagulho, tá ligado? Ah, não, não é. Nada a ver. Peraí, peraí, vai. Deixa aí. Não, 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 não. Não, 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 não fora de graça. Eu vou ficar na maior parte. Não, não, é sério. Não é isso não, velho, pra quê? É sério, velho. Para, para, para. Deixa aí. Depois da conversa, depois da conversa. Ah, olha. Que foda, mano. Poxa. O que você vai? Eu vou ir lá. O Bruno tava ali. Ah, não. Ah, não, eu vou vazar, mano. Aviso os meninos que eu não tô bem, não. Eu não vou vazar, vou dar umas parecidas. Por quê? Eu não tô bem, não. Fica aí, mano. Para com isso aí, bora. Bora aproveitar. Não, vai embora não. Tô dando uma voltinha só. Com o carazinho do carro, você não vai sair. Não, é sério. Não faz isso não. Não, é, não. Faz só o cavalo, não faz não. Depois, depois eu venho, juro. Não, 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 não. Cuidado, cuidado. Cuidado, não. Por favor. Eu vou dar umas parecidas, gente. Preciso, mano. Esse pago pra mim, tá ligado? Olha o navinho. Coitado dele, velho. É só um tempinho. Tchau, Fazenda Blackstone. Bom, tamo indo. Eu vou tirar esse tempinho pra mim, tá ligado? Vou, tipo, pensar. Ai, gente, de verdade, mano. Nem sei o que eu faço, tá ligado? Vou mandar mensagem pra rapaziada, falar que eu vou embora pra ninguém ficar preocupado. Ô, gente, obrigado por tudo, mano. Por tudo mesmo. Por todo mundo que tentou me animar. Tentou fazer eu ficar na Fazenda, tá ligado? Mas eu não... Tá pega, mano. O Thiago tá vindo pra quê? Meu Deus. Mano do céu, o Thiago é maluco. Deixa eu cancelar esse áudio. Nossa, o Thiago veio pra cá. Viado, vocês é... Vocês é doido, hein? O que você tá fazendo? Eu tô indo embora, né? Hã? Eu tô indo embora. Oi? Pra Londrina. Pra Londrina? É. Por quê? Ah, nego, não tô indo muito na vibe, tá ligado? Hã? Não tô muito na vibe. Sério, Guilherme? É. Tipo, aconteceu muito bagulho, tá ligado? No meu cavalo, já não queria ir. Aí eu vou vazar. Tem magoadão? É, e teve o bagulho lá da minha Lamborghini que foi pra mim dar uma animadona. Ó, já que você tá tão assim, vai pra casa então já que você quer. Senta um pouco, respira. Se você ficar aqui, não vai estar travando você. É. Mas você vai voltar. Vou, vou. Ou você precisa conversar com alguém. Ah, nego, eu vou... Eu preciso dar uma acalmada, eu acho. Eu quero ficar falando pra te intrometer, entendeu? Uhum. Aí também não quero ser... Não ser seu amigo, eu quero ser seu amigo. Entendi. Você quer conversar, né? Conversa? Você quer dar uma voltinha de quadriciclo? Vamos dar uma voltinha de quadriciclo. Eu sei. Mano, de verdade, tá até mandando áudio aqui no grupo. Mano, vocês tão tentando me animar pra caramba, tá ligado? Eles tão, tipo, assim, tentando. Só que, tipo, eu não... Eu animo, depois fica o buracochou. Você fica pensando. É, então. Se você não volta pra lá, ó, vou dar a dica. Volta pra lá, eu monto um rochinho pra nós. É. Nós senta, troca uma ideia e tudo na paz. E depois, se você não se der bem, você vai embora. Daqui a pouco eu vou pra lá, pode ser? Não é mesmo? Eu vou ficar aqui um pouquinho. Calma aí, jacaré. Tá. Ó, eu pentei pra você, ó. Não, eu errei. Vai, teu bota. O Thiago é muito bom. Vai embora, volta lá, eu já vou montar. Tá bom. Mano, esses caras são muito moados. Mano, de verdade mesmo. Eu tenho os melhores amigos do mundo, tá ligado? Porque... Eu tava dando, mano. Olha como deu, Zé. Eu tava indo embora, eu parei aqui só pra mandar uma foto. E aí, o Thiago vindo, mano. Eu vi o Thiago lá de cima vindo, esse bagulho, quadricilho com cana, não sei lá o que é isso. Rampando tudo. Falei, que porra é essa, velho? Que é esse maluco pra bater no meu carro? Aí parou, aqui é o Thiago, mano. O Thiago é muito velho. O Thiago é muito velho. É triste tirar esse bagulho de mim. Essa tristeza, essa angustia. O Thiago é muito bom, mano. O Thiago, ele só sabe levar a pessoa pra cima, sabe? Na verdade, o grupo inteiro faz isso. Os meninos tentando me deixar bem é muito... Muito massa, mano. Ninguém quer a tristeza um do outro naquela casa. Não sei se eu volto, não sei se eu vou. Firou um tempinho, sabe? Oi, oi. Não sumiu de verdade. Eu vi, mano. Passou aqui falando que tava na bad. É, eu fui pra esquerda, ele não tem nada. Acho que o povo adiantou lá comigo. Vamos. Eu vim pegar o celular, mas eu não tô tentando ligar pra ele nada. Ai, Zé. Vamos lá. Beleza!